Sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Laudo deve indicar morte de menina após sofrer golpe mata leão. Laudo do Instituto Médico Legal sobre a morte da adolescente Vitória Gabrieli deve indicar que ela foi asfixiada após receber um golpe conhecido como mata leão. Segundo informações obtidas pela TV Globo, o Laudo do IML indica que ela morreu por asfixia mecânica com constrição cervical. O corpo estava com estado de decomposição. A principal linha de investigação é que seria por vingança e por engano, já que teria outra menina chamada Vitória com irmão dependente químico. Vitória Gabrieli foi encontrada morta no dia 16 de junho em uma área de mata, às margens de uma estrada de terra no bairro Caxambu, em Arassariguama. A garota estava desaparecida havia oito dias, quando saiu para andar de patins e não foi mais vista. A menina tinha uma meia na boca, o que indica a versão. Segundo as investigações, o corpo de Vitória estava amarrado a uma árvore. Uma pessoa cortou as cordas antes da polícia chegar. A adolescente tinha marcas nos tornozelos e nos punhos e não tinha sinais de estrangulamento nem de abuso sexual. As buscas mobilizaram moradores de Arassariguama e cidades vizinhas. Equipes das polícias militares civil, corpo de bombeiros, guarda municipal e comando de operações especiais, COI, percorreram áreas de mata até a represa de Tupararanga. Também foram feitas buscas em São Roque e em Mairinque, nos locais apontados por um suspeito. Ele teve a prisão decretada após apresentar seis versões diferentes sobre o desaparecimento da menina. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.